Música Vamos lá então, a entrevista coletiva com o técnico Márcio Coelho Obrigado Chegando por aqui na sala de imprensa do estado de Orlando Scarberry Fazer uma avaliação, portanto, do resultado da vitória de 1 a 0 Diante da equipe do Brusque E até mesmo a situação na tabela de classificação Já enfrentando então a equipe do Juventus Que já agora está na fase de parta de final Márcio Coelho Boa tarde, boa tarde Feliz com o resultado A gente sabia sempre, desde o início da competição A meta principal era estar entre os quatro Claro que o objetivo era quanto mais a gente pudesse Estar nas primeiras colocações Para que a gente pudesse ter vantagem Mais adiante do campeonato melhor E entramos na rodada em quarto E devido aos resultados a gente acabou se colocando Ganhando uma posição Então fica bom terminar essa primeira etapa Com o primeiro objetivo alcançado Márcio Coelho, como é que foi essa definição Contra o Criciúma no domingo Dos jogos onde a gente teve o maior volume Tanto em splints como em quilometragem E foi um jogo onde a gente teve um desgaste bem grande Hoje mais um calor E iria enfrentar uma viagem para o Rio de Janeiro E já o retorno, o mata-mata do Catarinense Então em virtude disso a gente pensou em segurar alguns atletas Que a gente viu que estavam com um desgaste um pouquinho maior Márcio, o seu time classifica para essa fase do mata-mata Com a segunda maior invencibilidade Dentro dos times que classificaram Com cinco jogos já sem perder Sem tomar gols também Em algumas partidas O time do Márcio Coelho está consistente É isso que tu estava pensando Para essa fase do campeonato? Acho que a gente adquiriu uma consistência Uma estrutura de jogo bem sólida A gente precisa agora evoluir bastante A questão ofensiva Mas dentro do cronograma a gente sabia Que são as etapas que a gente precisa vencer Estamos com dois meses e pouco de trabalho Organizar bem a equipe E aí agora refinar Dar um aprimoramento um pouco mais No setor ofensivo Mas sobre a saída do Edmonton O Edmonton estava jogando bem Ele vem jogando bem Vem entrando bem no campo de experiência Queria saber o porquê da saída dele naquele momento Para a entrada do Edmonton Enquanto o Guilherme não vinha apresentando um futebol muito bom Perder várias disputas de bola Por que naquele momento a saída do Edmonton E a entrada do Edmonton Bem, hoje a gente acabou Tendo alguns atletas Que não vinham jogando 90 minutos E se a gente for As experiências que a gente vive Acabam trazendo um pouco de sabedoria E é para que a gente antecipe Lá contra o Marcílio A gente quase que teve uma mescla parecida Foram cinco jogadores Hoje foram a entrada de quatro jogadores E a gente acabou perdendo o Sidão Lá E tive que fazer uma outra substituição E o Elias acabou saindo com o Câmara Então, em virtude de o Everton Ter pouca minutagem durante o ano E ser uma possível substituição mais adiante Eu percebi que a equipe tinha perdido um pouquinho Do ímpeto A gente acabou cedendo um pouquinho mais De espaços Então, eu concordo com o Tic O Everton estava melhor Que no jogo Ele era um atleta que estava com Ofensivamente com um volume muito bom Mas a gente acabou Tendo muito espaço defensivo E como eu estava com o Guilherme Com o Marquinho E com muitos jogadores ofensivos Eu optei por um atleta Que eu sabia que iria ser uma substituição mais adiante Mas a CBF cancelou a Copa do Brasil Por tempo indeterminado Suspendeu a competição nacional Em função da pandemia do coronavírus Alguns campeonatos estaduais também Indo nesse sentido Qual é a sua opinião Sobre o Campeonato Catarinense Pela continuidade ou suspensão? A gente tem Isso Eu faço uma pergunta para vocês Hoje Na maioria das conversas Gira-se em torno do Do que fazer O que não fazer O futebol tem ficado em segundo plano E eu acho que isso Para o espetáculo por si Só já é um prejuízo Então isso já me faz refletir Se essa pergunta já está aqui Já é algo que é muito relevante E a gente precisa entender os movimentos Que estão acontecendo no mundo E não pode negar A gente não pode tratar com Com paranoia Entender que é algo que vai tirar A vida vai se segue A gente tem que tomar os cuidados Tem que ter a precaução Mas também Não pode também Ir para o outro lado E ser desleixado Porque existe Tem gente morrendo É algo que transcende o futebol É maior do que o futebol Então Se as autoridades Se as pessoas que têm competência Tomaram essas decisões Eu sou de acordo Eu acho que a vida É muito mais importante Do que o futebol O futebol faz parte Da nossa sociedade É algo muito importante E eu vivo do futebol Mas eu acho que a vida É muito mais importante Mas o senhor Contando ao jogo A gente viu que Em alguns momentos O Brusque Mesmo com uma formação reserva A gente muito bem organizado Quando eles roubavam a bola Para vir no contra-ataque Era muito rápido Isso é algo que te preocupou O Brusque está fazendo um trabalho Que a gente tem que ressaltar Uma equipe que subiu da Série D No ano passado Vai fazer uma Série C Eu torço para o Brusque Torço para que o futebol catarinense cresça A gente precisa Que o futebol catarinense Dê uma resposta A gente vem de alguns anos Hoje a gente não tem Nenhum representante na Série A E isso para o nosso futebol É uma perda muito grande Então o crescimento do Brusque É algo muito bom E ressaltar o trabalho Ele acabou jogando Com uma equipe alternativa Ou com toda a reserva Mas a ideia de jogo estava ali E isso é fruto de um trabalho Que está muito bem executado De fato A gente preocupou A equipe do Brusque Não é uma equipe reativa Não é uma equipe que joga No contra-ataque Mas tem no contra-ataque Um dos seus pontos fortes O Maquinho Na minha opinião Do jogo contra o Fluminense Foi uma baita partida E hoje Ele estava até sendo Um pouquinho discreto Até a hora do gol Mas caiu no pé dele ali A chance veio para ele Ele resolveu É isso que tu espera De um jogador experiente Da qualidade que tem ele Mesmo talvez não estando Na melhor partida Ele consiga resolver Eu acho que não só o Maquinho A gente não fez uma partida Brilhante A gente veio de uma partida Muito boa Contra o Fluminense E eu sabia que Era difícil A gente manter O nível de concentração Foco até Em virtude de tudo isso Vai ter jogo Contra o Fluminense Não vai ter jogo Vai parar Vai ser portão fechado Está acontecendo isso O nível de concentração E o foco Acaba caindo E quando tu tem que Gastar muita energia Para focar Tu acaba tendo que fazer Uma força Que acaba te faltando Nos momentos Então acho que A nossa equipe Ressaltar Que mesmo com todas Essas situações Mesmo com Muitas trocas E tudo A gente soube Até o final Manter a ideia de jogo E acreditar Que a gente poderia fazer o gol Para sair com a vitória E fomos premiados Os atletas que entraram Entraram bem E isso também fez um diferencial Marcio, qual é a projeção Agora para os próximos dias Com relação ao trabalho Da equipe A preparação Os cuidados Para que não aconteçam Novas lesões Diante de todo esse cenário Dessas circunstâncias De competições suspensas Da incerteza Entre o preparado Quaternense Como é que vai ser O trabalho da semana? Agora é Acompanhar O desdobramento Quais vão ser As medidas tomadas Pela federação Acho que Não sei A gente Não sei precisar Até quando Que o calendário Vai parar Mas Como a gente É uma equipe profissional A gente não pode perder Muito tempo Os atletas Que estão Lesionados Vão intensificar A preparação A não ser que tenha Uma proibição De que a gente Não possa treinar Que seja uma medida Mais extrema Que já ocorreu Em outros lugares Do mundo Então vamos A gente vai se submeter A As medidas tomadas E tentar Da melhor maneira Possível Não ter Uma perda Muito grande Os treinadores Citaram No início do campeonato E aproveitar Principalmente Os principais Títulos De Santa Catarina Queriam aproveitar A primeira fase Para ajustar Para a parte mais importante Que é esse mata-mata Você conseguiu fazer Uma avaliação Obviamente Dessas nove rodadas Qual o principal ponto Que você Nessa avaliação Nesses nove primeiros jogos Do campeonato De Santa Catarina Você olhou E disse Isso aqui É o que eu preciso Corrigir Isso aqui ainda Não está bom Tem alguns pontos Mas Se eu ficar entregando As outras equipes Já vão Entender Que a gente Vai estar trabalhando Eu falei um ponto Que a gente precisa Apesar de ser uma equipe Que está Muito ajustada Defensivamente A gente tem feito Poucos gols Então Isso é repetição É trabalho É refino É ajuste Pessoal também Algumas situações A gente já viu E vamos tentar procurar Ter esse equilíbrio Entre o sistema Defensivo E ofensivo Marcio Para a gente fechar Você está observando O campeonato Do início ao fim Comprontos Das quadras De final Uma vai pegando A Chapecoense O Bruce Que vai pegar O Juventus Figueirense Pega o Juventus Temos Marcio Dizias Que no cima Qual é a aventura Que você faz Dessas quadras Leva o segundo Jogo para casa Tem Um pouquinho De vantagem Por isso Que a gente gostaria Lutou tanto Para ficar entre os quatro Mas está bem aberto Obrigado Obrigado Obrigada Obrigado Obrigado.